E a C4 ta onde? Bombeiro em cima Ai Uh, ta cheater Cheater Tô curioso aqui ó 3, 2, 1 Hahaha, meu deus Ai Prolei Prolei Ai meu deus Fala dele God Deveu 20 ai né Fala Acho que ele não esperou bater subir duas vezes Fica em choque Fica em choque as minhas jogadas